Pintou aqui os olhos. Mostra aqui. Quem pode mostrar? Chega, Saulinho. Ó, ela... Gente, é muito fácil. Rápido ela pintou os olhos e a boquinha. E aí, é só continuar fazendo, cobrindo tudo aqui. É super fácil, como ela falou, é o desenho, né? Enfim... Vai da criatividade de cada um, né? É. Você passa seu Instagram pra quem tá em casa? Faço, sim. Instagram é arroba camila, underline geoliveira. E esse é Oficina Renove? Oficina Renove é a oficina que eu tô abrindo agora, que vão ser várias outras coisas. Ah, mas todos os vasinhos eu vi lá também. Tá, tá tudo lá. Tudo certo, então. Já a gente ir pra cá, fica aqui pra gente encerrar todo mundo junto, ir pra cá pros meninos. Obrigada, viu? Mas eu que agradeço. Obrigada.